24 de maio, Maria Santíssima, Nossa Senhora Auxiliadora A festa de Nossa Senhora Auxiliadora é de data recente. Instituída por Pio VII pelo decreto de 16 de setembro de 1816, é mais uma confirmação brilhante da memorável profecia da Mãe de Jesus. Eis que me chamaram bem-aventurada todas as gerações, Lucas I. Instituindo esta festa, a Igreja com isto tensionou, primeiro, comemorar um dos acontecimentos mais notáveis da história do cristianismo, em que Maria, de um modo tão patente, mostrou seu poder, e segundo, animar os fiéis à confiança na intercessão de Maria Santíssima. O acontecimento foi o seguinte, o imperador Napoleão I, cuja ambição não respeitava a lei nem tradição, dedicava ódio ao Papa Pio VII por ter se negado a declarar inválido o matrimônio que Jerônimo, irmão de Napoleão, muito legalmente, tinha contraído como uma senhora protestante, filha de um negociante da América do Norte. Sob um pretexto mentiroso, mandou que o general Miolis, em 1809, ocupasse Roma e, em nome do imperador, declarasse, sendo eu imperador de Roma, exijo a restituição dos estados eclesiásticos, doação de Carlos Magno, declara o fim do Império do Papa. Pio VII protestou contra esta arbitrariedade injustíssima e lançou a excomunhão contra Napoleão. A bula da excomunhão foi por ordem do Papa, fixada na porta da Catedral de São Pedro na noite de 10 para 11 de junho de 1809. Às duas horas da madrugada, o general Radete penetrou no Palácio do Quirinal, onde encontrou o sumo pontício e vestido das insígnias papais. Dirigindo-se a Pio VII, com voz trêmula, disse, Cabe-me uma ordem desagradabilíssima. Tendo, porém, prestado o juramento de fidelidade e de obediência a meu imperador, devo cumpri-la. Em nome do imperador declaro-vos que deveis anunciar ao governo civil sobre Roma e os estados eclesiásticos, e, caso isso vos negages, vos levarei ao general Miolis. Pio VII, com voz firme e dignidade, respondeu, Julgais ser vosso dever executar as ordens do imperador a quem jurastes fidelidade e obediência. Deveis compreender de que maneira somos obrigados a respeitar o direito da Santa Sé, nós que estamos ligados com tantos juramentos. Não podemos anunciar ao que não nos pertence. O poder temporal pertence à Igreja Católica, de que somos apenas administradores. O imperador pode mandar fazer-nos em pedaços, mas o que de nós exige não lhe o daremos. Radete conduziu, então, o santo padre com o cardeal Paca a uma carruagem que já se achava de prontidão. Fê-los tomar lugar, fechou a portinhola e levou-os, não ao general Miolis, mas até as fronteiras da França e, de lá, à prisão em Savona. O cardeal Paca ficou como prisioneiro em Fenestrela. Napoleão tinha dado ordem que fossem retiradas da companhia do Papa todas as pessoas de confiança dele até o confessor. Foi impossibilitado o uso do breviário e a mesa era-lhe a mais frugal possível. Em tudo isto, Sé tinha pensado para intimidar o espírito do Papa e quebrar a resistência. Os maçons inimigos da igreja rejubilaram com a vitória sobre o papado e seus órgãos já falavam do último Pio. Pio VII, porém, cheio de confiança, entregou à causa a Providência Divina e à Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia, e fez o voto de fazer uma solene coroação da imagem de Nossa Senhora de Savona. O que muito contribuiu para aumentar os sofrimentos morais do sumo pontífice foi a atitude duvidosa de cardeais italianos e franceses que mostravam mais empenho em não cair no desagrado de Napoleão do que em defender os interesses da Santa Igreja. Em 1812, Pio VII foi levado a Paris. Embora muito doente, teve de seguir viagem, já de se penosíssima, transformada em verdadeiro martírio pelas circunstâncias em que foi feita. Sem a menor comodidade, foi o representante de Cristo tratado como um criminoso, perigosíssimo. Seu estado de saúde piorou de tal maneira que lhe foram ministrados últimos sacramentos. Ainda assim, os algozes não tiveram compaixão do venerão do Oceão, que só chegou vivo a Fontainebleau em Paris por uma proteção especial do céu. Repugna descrever as indivinidades e injúrias de que foi vítima o vigário de Cristo. Entretanto, sem que ninguém o pudesse prever, as coisas mudaram, e bem depressa Napoleão perdeu a batalha de Leipzig e, cedendo a pressão formidável da opinião pública, deu liberdade ao Papa e, no mesmo palácio onde tinha mantido preso, se viu obrigado a assinar a abdicação. Pio VII voltou para o Savona, onde cumpriu o voto, em presença de muitos cardeais e prelados do rei Vítor de Sardenha, da rainha Maria Luísa de Etrúria, fez a coroação da imagem da Mãe de Misericórdia e, no dia 24 de maio de 1814, fez a solena entrada em Roma debaixo de jubilosas aclamações. O Papa entrou outra vez no livre exercício de seu governo. Foram restituídos objetos de arte que os generais franceses tinham levado para a França e Napoleão, o grande conquistador, esperou como prisioneiro na ilha de Santa Helena pela honra hora da liberdade. Esta liçou seis anos depois, quando Deus o chamou para prestar contas ao Eterno Juiz. Pio VII atribuiu a vitória da Igreja sobre a Revolução, sua libertação das mãos dos inimigos, a intercessão poderosíssima de Maria Santíssima e, para testamunhar e imortalizar sua gratidão, instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Se a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora tomou novo incremento na Igreja Católica, é também devido ao grande santo dos nossos dias, São João Bosco, que deu a Deus e à Igreja duas congregações, a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, Salesianos, e a da Silha de Maria Auxiliadora, ambas destinadas à educação cristã da mocidade, à propagação do reino de Deus entre os pagãos, a caridade de Cristo em suas diversas modalidades. Ambas trabalham e se santificam sob a égide de Maria Auxiliadora, a cuja intercessão, São João Bosco, atribui sua vocação sacerdotal e missionária e cuja devoção legou as suas instituições como um penhor preciosíssimo e providencial de santificação e proteção divina. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós!